O presidente e o vice da Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol e dirigentes dos sindicatos estaduais do Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e Rio Grande do Sul estiveram nesta terça na sede da Confederação Brasileira de Futebol. Eles apresentaram à diretoria da CBF vários assuntos que vêm sendo debatidos de interesse do futebol nacional. Nós tivemos a convite da direção da CBF para abrir discussão sobre os temas que vêm atingindo os atletas no futebol brasileiro. Calendário, períodos de pré-temporada, temas que já estavam sendo discutidos anteriormente, mas que devido a todos os recentes fatos que ocorreram, a CBF nos chamou para dar sequência no que está acontecendo. Então, eu acho que foi uma postura muito correta da entidade, porque nós somos os representantes legais da categoria, eles têm que ouvir realmente quem já vem há muitos anos tentando melhorar essa condição e o espaço que nos foi dado realmente foi muito bom e eu acho que o resultado da reunião foi fantástico. A reunião foi considerada positiva por ambas as partes e uma pauta de reivindicações será enviada em breve à presidência da CBF.